Fui menino brincando com meus manos Eu de calça mais curta no terreiro Mergulhava nas águas do barreiro E seguia com o olho de ciganos Eu que tive já 13, 15 anos Hoje estou com uma cara de ancião Meu cabelo da cor de algodão Que saudade da minha, meniníssimo Cidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução Eu entrei no vigor da mocidade Eu achava que o tempo fosse assim Não passava por fase tão ruim Que tivesse de ter dificuldade Que a velhice era uma realidade Eu lhe juro, não dei muita atenção E mocidade era só uma ilusão Eu vivendo essa tal, ninguém me disse Mucidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução Fui menino, vivi de agricultura Trabalhava na roça todo dia O meu corpo era rico de energia Minha vista já tá ficando escura Os meus dentes mordiam rapadura Hoje em dia não mordem nem mamão Foi o tempo que fez transformação Perguntei o valor, ele não disse O Cidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução Eu curtei grande parte nessa vida Muito doce me vem de brincadeira Pela farra passei a vida inteira Só achando essa fase divertida Me envolvi com mulher e com bebida Me envolvi com mulher e com bebida E todo dia arrumando confusão Eu estava caindo no vulcal Mas o tempo impediu que eu caísse O Cidade entregou-me pra velhice O Cidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução Quando o velho dançou Quando o velho dançou mais um artista E certo dia caí na bebedeira E só pensando que era brincadeira Procurando ganhar uma conquista Mas o óculos caiu da minha vista E a bengala caiu da minha mão E eu gritava tão baixo no portão Que não tinha um vizinho que eu ouvi O Cidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução O Cidade deixou-me solução A velhice chegou, trouxe tristeza Eu não sei se a culpada é a natureza Ou a vida que tá me castigando Eu só sei que o tempo tá passando Do lugar que eu vi, o sim é não É por isso que eu vi transformação E ninguém impediu que eu caísse O Cidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução Nessa vida eu vivi de bar e bar Todo dia eu vou estar puxando fogo Envolvido com mulher e com jogo Sem achar que quisesse me ajudar A família não quis me procurar E a mulher já não dá mais atenção Foi preciso passar por provação Pra saber que isso tudo era tolice Juventude entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução Faz é tempo que eu ando com uma cruz E sem saber o lugar que vou deixar O madeiro nos ombros vai pesar Tá faltando na frente a minha luz Eu tentei dar um grito pra Jesus Para vir segurar na minha mão Mas um anjo chegou e disse não E não quis aceitar que Deus me uvisse O Cidade entregou-me pra velhice Que não quis mais fazer devolução